Salve, salve, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, dessa vez o dia mais esperado do Call of Duty Mobile. Sim, rapaziada! Hoje chega a mítica mais braba do COD, na minha opinião, a mítica mais linda e maravilhosa do Call of Duty Mobile. Peço pra vocês deixarem o seu likezão, se inscrever no canal e também deixar a opinião de vocês. Mano, olha essa beleza, cara! Olha essa belezinha! Deixa a opinião de vocês aí, qual a mítica mais braba do COD? Faz aí um rank top 3, faz aí o seu rank, que no final do vídeo eu vou dar o meu ranqueamento de míticas pra vocês, beleza, rapaziada? É, família! Quinta-feira, dia 14 do 4 de 2022, acho que vai ser um dia histórico não só pra quem joga COD, mas pra quem criou esse Call of Duty Mobile. Eu acho que essa será a roleta mais vendida de todas as roletas já lançadas do jogo. Por quê, rapaziada? Vocês sabem aí que o cenário do Battle Royale do COD é bem grande, não só o cenário do Battle Royale, como o cenário do MJ. E vocês sabem também que a K47 no Battle Royale é a arma mais amada do jogo, né? Vocês sabem disso, é óbvio isso. Desde quando veio o armeiro dentro do jogo, a K47 se tornou a arma mais icônica dentro do COD Mobile, no Battle Royale principalmente, porque no MJ ela é bem penalizada, não é tão utilizada, entendeu, rapaziada? Então, com isso, a K47 se tornou a arma mais amada do jogo. Até hoje é usada por vários players e pro players também, tanto da casual quanto os caras aí do competitivo. Então, é uma arma que todo mundo se apaixonou. Veio uma época aí, aquela K47 geleira, que até hoje aí muita gente é apaixonada. A geleira não, né? A gélida. Tem aquela mirinha, tá ligado, rapaziada? Ela é bem roubada. E logo com isso também, na real, antes, né, rapaziada, veio a K47 dia das bruxas. Logo depois veio aquela ira preta e dourada. E vieram a última, né, a última que veio foi a K47 Kurumako. Dessas três, acho que a mais vendida e a mais amada é a abóbora. Mas a gélida, acho que é mais amada do que essas todas por ter uma mira roubada. E logo agora, rapaziada, vai vir a mítica com uma mira roubada, com uma beleza surreal. Pra mim, essa arma é linda demais. Conforme você vai matando, vai mudando essas cores, tá bom? E é incrível, cara. Vocês veem o detalhe dessa arma, essa arma muito detalhada, família. Quando vai atirando, saem umas pedrinhas, mano. Cara, é absurdo essa arma. Pra mim, a mítica top 1 do jogo, mano. É muito bem trabalhada, é muito linda, cara. Olha esse reload aí. Cara, essa beleza, essa arma é incrível. É literalmente incrível. Não tem como comparar. Olha essa animação, mano. A paradinha que o faz, cara. Mano, é muito bonita, família. Eu acho que, pra mim, no meu gosto aqui, a K47 é top 1, família. Top 1 míticas e lendárias. Top 1 arma de todas as armas já lançadas. Tanto lendária quanto mítica no COD Mobile, mano. Não tem como, velho. Eles trabalharam bem nessa arma. Porque eles sabem que essa arma é a arma mais amada do jogo. Essa mirinha já roubada, que quando você coloca a mira, tem uns detalhes muito lindos das balas que tem no pente, rapaziada. É simplesmente absurdo. Essa arma foi a arma mais... Eu acho que é a arma mais trabalhada aí. Entre as míticas. É a arma mais amada do COD. Por isso que eu acho que ela vai vender mais do que tudo. Eu queria saber, mano. Eu queria que o COD Mobile publicasse, cara. Publicasse, assim. Essa arma vendeu tanta e... Essas roletas vendeu tantas vezes. O número de roletadas aí dessa arma aí completa, mano. Porque eu acho que vai bater mais de 100 mil roletas, rapaziada. Eu não sei se é um número pequeno, família. Pode ser um número pequeno pro global. Mas sei lá, rapaziada. Meio milhão? Acho que meio milhão dessa roleta vai ser completa, rapaziada. Eu não sei, mano. Mas muita gente vai comprar essa roleta. Principalmente no Brasil, né? Todo mundo é apaixonado pela AK-47. Não só do Brasil como da gringa. Mas aqui no Brasil eu vejo como uma arma destaque. Eu não vou comprar ela, rapaziada. Mas eu quero deixar aqui já pra vocês. Hoje, às 8 horas... 8 horas, família. 8 horas eu irei estar abrindo live de COD. Zerando essa roleta e completando ela 100%, rapaziada. Na conta de um inscrito, beleza? Um inscrito aí já passou a conta. Falou, não, PH. Vamos completar ela. Tá bom? E, pô, eu agradeço muito ao Lincoln, mano. Porque ele tá apoiando esse conteúdo aí no canal. Não tenho condição, mano, de pegar essa mítica. Não por agora, rapaziada. Pode ser que uma arma caridosa e doe aí 5k de CP e eu consiga pegar ela. Mas, por enquanto, eu não consigo, família. Então, por isso, irei estar pegando na conta do mano Lincoln. Quero agradecer já ele aqui. Então, ativa o sininho, rapaziada. Cada você for novo aí. Ou você já é antigo aí e não tá recebendo minhas lives. Ativa o sininho que hoje, às 8 horas, a gente vai tá zerando a nossa AK-47 mítica na conta do Lincoln. E completando ela 100%, tá bom, rapaziada? Pra quem não sabe, completar 100% é pegar todos os atletas, todos os itenzinhos que tem na roleta. Beleza? Mas é isso aí, família. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E, na minha opinião aqui, AK-47, Fennec mítica e as outras brigam muito, mano. Mas eu acho que... Pô, família. Eu acho que M13 mítica, mano. Eu fiquei entre M13 e a S-Val, que eu acho a S-Val também muito braba. Mas é M13, família. Então, fica AK-47, Fennec e M13, tá bom, rapaziada? Pelo conjunto da obra, essas três míticas, as míticas mais bonitas do COD Mobile. Beleza? Mas é isso, família. Deixa a sua opinião aí. Deixa o likezão. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Não perca a live às 8 horas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, família. Na moral mesmo. Tamo junto. Conte o do Murtableche. Vou deixar aí também na descrição esse vídeo dele aí pra vocês assistirem. É isso. Tamo junto demais, rapaziada. Olha o falou. Olha isso, cara. Que arma maravilhosa. Na moral, velho, não tem como. Tamo junto, família. Fui.